Sônia, Sônia... Canção do pintor Hitler, de Bertolt Brecht. Hitler, o pintor de paredes, disse... Caros amigos, deixem eu dar uma mão... E com balde. De tinta fresca. Tá ok? Pintou como nova a casa alemã. Hitler, o pintor, de paredes, disse... Fica pronta num instante. E os buracos? E as falhas? E as fendas? Ele... Simplesmente tapou. A merda inteira tapou. Hitler pintou. Por quê? Não tentou ser... Pedreiro. Quando a chuva molha sua tinta... Todo imundície vem abaixo. Sua casa de merda vem abaixo. Hitler, o pintor de paredes. Nada estudou além de pintura. E quando lhe deixaram dar uma mão... Tudo que fez foi um malogro. E a Alemanha inteira... Ele logrou... Mas Brecht... Um dos maiores poetas do século XX... Também disse... Há homens que lutam... Um dia. E são bons... Há outros que lutam um ano. E são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos. E são muito bons. Porém... Há os que lutam toda a vida. E estes... 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 São imprescindíveis. Diga... O que diga. Aristóteles... E toda a sua filosofia. Não há nada... Que se compare ao... Rapé. É a paixão dos nobres. Não exagero. Quem não ama o rapé... Não é digno da vida. Ó rapé. Não apenas... Purifica... E alegra... O cérebro. Mas... Estimula... A alma. Conduz a virtude. E o seu uso... Refina as boas maneiras. Reparem. Notem... A generosidade de quem o usa. A graça. Com o que o oferece a todos. Aqui... E ali. Contente... De distribuí-los. A esquerda. E a direita. Sem esperar que ninguém o solicite. O rapésista antecipa o desejo alheio. Acho admirável. Essa propensão do rapé. De inspirar sentimentos de gentileza. E desprendimento. Nem todos os que o... Fungam. Fungam. Desculpe. Meu entusiasmo... Me afasta do assunto principal. Com a vista... E o olfato... Perceba o andar da carruagem. Dom Juan... Ainda é muito jovem. Tem a tentação do risco. O que pode? A condição social... Diante das imposições da condição humana... Pode até ser... Que eu me engane. Mas... A experiência... Me ensinou muito... Nessa matéria. Se acreditarem em mim... Ainda... A ver a salvação... É as mulheres... As mulheres... Repito... Que devemos entregar o governo... Fazem tudo... Hoje... Como sempre fizeram... Os nossos governantes acham... Que só nos salvam com reformas... Inconstância... Elas... Como antigamente... Amolam os maridos... Como antigamente... Tem amantes... Comem e bebem pouquinho... Como antigamente... Como antigamente... Trocam beijinhos... Homens... Aqui presentes... Confiamos... Governo... As mulheres... Sem maiores discussões... Nem... Pergunto... O que... O que... O que... O que... O que... Pensemos... Um pouco... Elas... Oparam de cuidar... Da vida de seus filhos... De nossos soldados... Evitando as guerras... As mulheres... São muito mais hábeis... Nos cargos que ocuparão... Ninguém... As enganará... Conhecem todos os truques... E saberão defender-se... Quanto ao resto... Nem vou falar... Se vocês acreditarem em mim... Serão felizes... Para o resto da vida... Todo mundo cuida apenas... Dos próprios interesses... Preocupação única... De levar vantagens... E o pobre país... Vai aos trambolhões... Como um bêbedo... Mas... Se acreditarem em mim... Ainda... Haverá salvação... Prende mesmo... É fácil... Minoria... Insignificante... Gente aprumada na vida... Gente asseada... Assalariada... Umas proletárias de luxo... Mas... Se você prestar atenção... Vai notar... Que vem aí... Outro tipo de gente... Quem vai... Protestar nas ruas... Dessa cidade... São os milhares... De desempregados... Esse sim... Com... Nem lotos... De motivos... Sem falar... Dos subempregados... Nos engraxates... Nos engraxates... Nos lavibotas... Nos vendedores de puxingangas... Vagabundo... Vagabundo... Então... Não... Não... Pode ver... Aglomerado... Que vai logo... Se enfiando no meio... E se tanta gente... Imunda e miserável... Vai pra rua... Por que não haverão... De sair os aleijados... Ah não... Esses aí... Não vão perder... As chances... De exibir... Seus poucos... A luz do dia... Juntos os leprosos... Os pênoros... Os toxicômeros... E só aí... Tua minoria... Já foi a merda... Mais os tuberculosos... Os maleitosos... Os sifilíticos... Os epiléticos... Os débeis mentais... Os menores abandonados... Os velhinhos desamparados... As bichas... Os pretos... E os curiosos... Se prepare para prender 90% da população do Rio de Janeiro... São um milhão... E 700 mil cadáveres... Para boiar... No Rio da Guarda... Cale-se! Pensa que esperei seus conselhos! Eu andava... Na minha cela... Noite... E dia... Da porta... A janela... Da janela... A porta... Eu era... Um espião de mim mesmo... Foi seguindo meu próprio rastro... Tenho a impressão... De que passei uma vida... A interrogar-me... Enquanto a isso... Não há dúvida... Mas... Por quê? Por quê? Por quê? Enfim... Pensei... Minha morte... É o que vai decidir... Terei provado... Que não sou um covarde... Eles abanam a cabeça... Estão... Caceteados... Eles pensam... Garçã... É um covarde... Pensam por pensar... Moles... Fracos... Fracos... Sem convicção... Garçã... É um covarde... Eis... O que foi decidido entre eles... Os meus companheiros... Daqui a seis meses... Começaram a dizer... Covarde como garçã... Vocês têm sorte... Na Terra... Ninguém... Se preocupa... Com... Vocês... Para mim... A vida... É pior... Tônia... Sônia... 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 Quem é Sônia? E onde está Sônia? Sônia está aqui... Ali... Em... Em... Toda... Parte... Sônia... Sônia... Sempre Sônia... Sônia... Um rosto... Me acompanha... Me acompanha... E um... Vestido... E a roupa... Debaixo... Roupa... Debaixo sim... De... A... Fã... Na... In... Com... Sô... Tio... O vestido que me persegue... De quem será? Meu Deus... Mas eu não estou louca... Evidente... Natural... Até pelo contrário... Sempre tive medo de gente doida... Na minha família... E graças a Deus... Nunca houve um caso... De loucura... Parente doido não tenho... Só não sei o que eu estou fazendo aqui... Nem sei que lugar é este... Tem gente me olhando... Meu Deus... Por que existem tantos olhos no mundo? A mim quer me parecer que... Os ventos... Estão girando com a terra... Rajadas assim... Poderosas... Jamais antes da santa... Nossas ameiras... Se ele se mostrou... Assim... Brutal sobre o mar... Que vigas e traves... Mesmo de carvalho... Quando verdadeiras montanhas liquefadas... Conseguiram... Encaixar-se... Umas... Às outras... Que notícias... Que notícias... As próprias tempestades... Os mares de ondas gigantescas... Os rocheiros descarpados... Os bancos de areia... Os ventos uivantes... Traidores... Submersos... Para atravancar as quilhas ignorantes... Como? Se não tivessem... Noção... Da beleza... Omitem seus mortais talentos... E permitem a passagem... Da divina desdemona... Não percas nada... Peço-te... Descurando nos assuntos temporais... E vivendo... Inteiramente... Retirado ao cuidar... Tão só... Dos meios de aperfeiçoar o espírito com as artes... Que a não serem secretas... No conceito dos homens... Subiriam... Fiz... Instintos... Perversos... Despertar... No marupé... Minha confiança... Como pai bondoso... Fez nascer nele... Uma traição... Tão grande... Quanto a minha boa fé... Que era a identidade... Sem limites... Imensa... Assim... Tornando um senhor... De não só... Quanto as minhas rendas... Estavam mudadas... Mas também de tudo... Que o meu... Poder... Então lhe permitia... Como alguém que o... Pecado... Da memória cometesse... Por daí nenhum... Crédito... As suas mentiras... Enunciadas... Como verdade pura... Chegou ele a acreditar... Que era de fato... O duque... Por ser substituto... E estar afeito... Às mostras exteriores da realeza... E de todos os privilégios diferentes a ela... Tendo a sua missão... Tomado vulto... Estás me ouvindo? E se ele chegasse em casa? Depois de ter sido aprisionado... Pelos japoneses... E... De... Ter... Sofrido... Muito... Se chegasse... Encontrasse a mulher morta... E descobrisse que os filhos... Já haviam passado por uma experiência terrível... E que um deles... Tinha morrido... Ele poderia perder a cabeça por algum tempo e querer... Vingança... Eu não sei o que o sargento pensa... Mas ele sabe fazer a gente pensar coisas a respeito dos outros... Você começa a indagar... A duvidar... Começa a sentir que talvez a pessoa que você ama seja um... Desconhecido... É isso que acontece em um pesadelo... Você está não sei onde... Certado por amigos... E de repente olha para eles... E eles... Não são mais seus amigos... São outras pessoas... Fingindo... Talvez não se possa confiar em ninguém... Talvez todo mundo seja... Estranho... Atrás... De portas fechadas... A luz... De belas acedas... Entre sigilo... E espionagem... Acontece... A inconfidência... Liberdade... Ainda... Que tarde... Ouve-se... Em... Redor... Da mesa... E a bandeira... Já está viva... Estou... Vim na noite imensa... E seus... Tristes inventores... Já são réus... Pois se atreveram a falar em liberdade... Liberdade... Essa é a palavra... Que o sonho humano... Alimenta... Que não há... Ninguém... Que explique... E ninguém... Que não entenda... Liberdade... Liberdade... Abra as asas... Sobre nós... Das lutas... A tempestade... Da que ouçamos... Tua voz... Sou apenas... Um homem... De teatro... Sempre fui... Sempre serei... Um homem... De teatro... Quem é... Capaz... De dedicar a vida... A humanidade... E a paixão... Existentes... Nestes metros de tablado... Este... É um homem... De teatro... Não vamos perder... Tempo... Com questões inúteis... Vamos... Fazer... Alguma coisa... Temos esta oportunidade... Não é todo dia que precisamos... Sejamos... Pessoalmente... Solicitados... Outros poderiam... Tratar do assunto... Também... É o melhor do que nós... Esses gritos de socorro... Que ainda soam em nossos ouvidos... Foram dirigidos... A humanidade inteira... Mas neste lugar... Neste momento... Nós... Somos a humanidade inteira... Queiramos ou não... Vamos fazer o melhor que pudermos... Antes que seja tarde demais... Vamos representar com dignidade... Pelo menos uma vez... O papel... Que o destino cruel... Nos reservou... O que é... É você... É o que... A verdade é que... Se ficarmos... Parados... Com os braços... Cruzados... Pensando nos prós... E nos contras... Faremos justiça à nossa condição... O tigre se precipita em socorro... Que seus congêneres tenham menor... Reflexão, ou então, escondem-se no recesso mais profundo da floresta. Mas a questão não é essa. O que estamos fazendo aqui, eis a questão. E nessa imensa confusão, uma coisa é cristalina. O que estamos fazendo aqui, eis a questão. Estamos esperando Godô. Eis a questão. 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 Eis a questão.